Vem que trem! Tu sabe que nessa carreira artística é uma coisa muito doida, né? Porque a gente faz de tudo. Você mesmo já cantou num grupo, depois fez solo, agora tá de dupla. Pornô, pensa em fazer? Não. Não, não, não. Que riso gostoso, né? Não, porque é o seguinte, não... Tu boas assim, cara? Na verdade... Você acha que a mulher consegue tudo com greve de sexo até um par de chifre? Eu acho que depende. Entendeu agora? Bem ralentado, né? Tem um delay, né? É, geralmente é... Os pessoal de São Gonçalo é mais ralentado. Eu já fiz muito show em São Gonçalo, pro Campo Grande... Tinha uma casa muito legal lá, tem tudo em São Gonçalo, bom pra caramba. Eu conheço. Fechou, né? Fiz muito show lá. Era tão boa que fechou. É... Você acha que a vida do pobre é separada por conta-gota? A goteira da laje, depois a goteira do chuveiro elétrico. Porque quando faz frio tem que ficar goteira, senão não esquenta, não é verdade? As favelada. Eu vou ter que chamar o comercial. Eu sei que é pra chamar o comercial... Você tem que ter mania de me mandar o direção. Tu vai pra porra na frente do vavá? Não, cara. Ele é minha cara a metade. Agora sim. Chama o comercial? Calma, tô esperando a última frase acabar. Ah, calma. É... Agora sim. Comercial. Au, 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 chama o comercial. Au, 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 chama o comercial. Comercial lá. Comercial. Eu não quero ir a gente medindo aqui. O que que tá acontecendo aqui, parceiro? O que que tá acontecendo aqui, Pármara? Não é nada do que você está pensando. Não, não é o que eu tô pensando não. Porque o que meu olho vendo é mais pensamento. É acontecimento. Então para de ver besteira onde não existe. Ah, mão na coxa não é besteira não. É prenúncio do sexo mesmo. Olha, prenúncio é um anúncio. Um fato é um conhecimento. É chifre, é chifre mesmo. Tá bom? Para de palhaçada. Olha aqui. Tu abre teu olho, hein? Tu vai rodar, hein? Tu vai rodar. Que expressão é essa? Tá com medo? É? Tu vai dar um bom ator, hein, cara? Eu quero até fazer um teste contigo rapidamente. Levanta aqui, por favor. Faz a cara de medo aqui, ó. Eu quero a câmera. Alegria, alegria. Eu quero alegria, alegria. Agora é dor, dor. Dor sem medo. Dor sem medo. Essa dor é onde? Só pra entender. Que tu fez isso daqui que eu queria... Ele não falha, é só... Ok, vai pra merda, vai. Vambora, vamo começar que o comercial acabou. Olha, eu não tô achando graça nenhuma você ficar humilhando um menino assim. Tá bom, vai com Deus. Vambora, vamo, gente. Vamo pro jefinho. Atenção. Três pernas. Três pernas. Três pernas. Dois. Eu vou ficar aqui. Dois. 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 Dois.